Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lística e eu tô trazendo pra vocês o vídeo da semana pra vocês. Como vai ser a semana pra vocês na família, nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho e como é que vocês podem ter uma semana mais próspera. Então, fica comigo, porque as cartas te mostram o caminho, mas só você é dono do seu destino. Mas bora lá assistir esse vídeo pra ver como é que vai ser essa semana, quais são as energias, os alertas pra essa semana de vocês. Então, bora ficar aqui comigo. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aquele convite carinhoso pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma indicação de live ou vídeo que é postado ou iniciado e já considerar deixar aquele seu like carinhoso pra auxiliar no crescimento e no impulsionamento deste vídeo, tá? E meus amores, se de repente vocês querem fazer aí uma consulta comigo, acessa o www.priscilaholística.com, tá? Lá tem um linkzinho que cai diretamente pro meu WhatsApp e você conversa comigo, eu te explico tudinho. Quais são os tipos de consulta, como é a minha metodologia, tudo bonitinho, tá bom? E meus amores, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Hoje com duas escolhas, tá? Primeiramente vocês vão ficar mais calmos, se tranquiliza, respira profundamente, libera, né, os pensamentos aí negativos, limpa o coraçãozinho com esses sentimentos, vem entrando pra nossa live, vem entrando pra nosso vídeo, vem entrando aí pros nossos conceitos da nossa semana, vem trabalhando já essa energia aí, essa egrégora, descruza, né, os braços, pernas, dedos e afins pra que o fluxo energético percorra livremente no corpo de vocês e vocês mantenham essa energia bem fluida, né, nas escolhas. E vocês vão escolher hoje, meus amores, entre a pedrinha azul, que eu não sei o nome dessa pedrinha, ou a pedrinha amazonita. Ela é verdinha, é que a luz tá bem pegando bem na frente. Acho que agora dá pra vocês verem. Ai, ai. Deixa eu pôr essa câmera mais perto. Tá? Então, ó, uma de cada pontinha, fecha os olhos, e a pedrinha que mais fixar na sua visão é a sua intuição escolher, meus amores. Tá? Faça essa escolha com calma, com tranquilidade, tá? Eu vou iniciar o vídeo pra que ele não fique muito extenso, né, e aí acabe dificultando a visualização de vocês, né, porque já muitas vezes eu gosto de muitos vídeos muito compridos, tá? Então, eu vou iniciar aqui com a pedrinha azul, tá? Mas, meus amores, levem o tempo necessário pra vocês fazerem essa escolha, tá? Porque ela é muito importante, tá bom? Então, eu vou deixar a amazonita aqui do lado e bora começar. Vou fazer essa tiragem todinha, meus amores, com o tarô do oxo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu puxar pra cá, porque eu vou abrir o oxo pra cá. Vamos lá. A gente vai ver família, relacionamentos, amizade, trabalho e uma semana mais próspera, tá bom, meus amores? Então, bora. O papai já pulou aqui, a outra não quer entrar, tá? Vamos lá. Carta do estresse pra família e... Eita, relacionamentos, culpa. A outra casa das amizades. Vamos lá. Amizades. Os amantes. Trabalho. Renascimento. Olha que carta maravilhosa, a frase de trabalho, gente. E prosperidade. E aqui, eu vou puxar uma cartinha aqui pra cada uma. Vamos lá. Família. Carta. Relacionamentos. A cruz. Gente, duas cartas do sufimento. Amizades. Amizades. As nuvens. Gente, tá casando tudo aqui, hein? Trabalho. Trabalho. Energia boa. Boa. Os lírios. E prosperidade. Urso. Tá bom. Então, vamos lá, meus amores. Bora aqui. Essa primeira tiragem aqui, ela tá bafo. Misericórdia. Bafo, 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 bafo. Bônica. Primeiramente, vamos falar aqui, pra vocês aqui, da parte da família de vocês que veio com a carta do estresse, tá? E pode ser que essa semana, meus amores, vocês passem por aquele momento de vocês quererem agradar toda a família de vocês, né? De vocês quererem falar tudo, de vocês quererem apoiar tudo, não sei o que, não sei o que lá. E pode ser que vocês, aí, de certa maneira, acabem se estressando. Então, meus amores, o que que veio de conselho pra vocês, né? Veio a carta da carta, né? Que ela me fala o quê? Pra vocês trabalharem a comunicação de vocês. Pra vocês saberem conversar. Pra vocês saberem, de repente, se colocar no meio do negócio. Muitas das vezes, não adianta vocês quererem fazer tudo pra agradar. Entende? E muitas vezes, se vocês não fazem, as pessoas acabam assim, Ah, você tá fazendo errado, não sei o que, não sei o que lá. Só vem a culpa, né? Só vem aquela comunicação trocada. Então, no caso de vocês não conseguirem fazer as coisas essa semana, meus amores, conversa. Sabe, não fica tapeando, não fica, de certa maneira, falando Ai, será, será, será uma valsa, meus amores. Vocês têm que pegar e serem 100% sinceros com o que tá acontecendo, né? E eu também vejo, meus amores, que é o quê? Pode acontecer de vocês receberem alguma notícia da família de vocês Que vai dar um baita de um estresse. Sabe quando, tipo, vocês moram na sua casa, tá? Aqui eu tô colocando uma família, geralmente a gente fala da família que mora com vocês, tá? Mas pode ser, tipo, de repente, algum bilhete de escola, do seu filho, Alguma coisa desse tipo. E vamos ampliar um pouco mais, tá? Vamos ampliar esse vínculo aí. De repente, meus amores, visualiza. Você é casado, você tá na sua casa e tem lá o seu pai e sua mãe. De repente, você escuta que seu pai e sua mãe fez uma burrada. Tipo, comprou uma televisão que não precisava comprar. Ou fez alguma coisa, não sei o quê. E aí, caiu como, tipo, você que tinha que ter visto, você que tinha que ter coisa atrás. E aí, isso vai causar um estresse. Então, meus amores, é aquela semana pra vocês, de certa maneira, já se preparando pros estresses que podem acontecer no meio da família de vocês, tá? E principalmente com notícias que podem chegar e com a comunicação, tá? De repente, falha de comunicação, pessoas não conseguindo aí interagir muito bem mediante a conversa, né? Eu vejo muito essa energia, tipo, pesada, tá? Então, é uma semana, o quê? Pra vocês jogarem as claras, pra vocês não omitirem nada. Ou, de repente, quando eu falo na parte de missão, de vocês quererem fazer tudo ao mesmo tempo pra agradar a uma pessoa, e vai dar ruim. Então, é uma semana pra vocês serem o mais claros possíveis, tá? E não se sobrecarregarem. Porque se vocês sobrecarregarem, vocês vão se atrapalhar. Tá bom? Então, mantenha essa energia aí pra vocês. Tá bom, meus amores? Eita, laiai, hein? Vamos agora pra parte dos relacionamentos. E aqui eu falo, né? De quem está solteiro e de quem está com alguém. E, meus amores, vem ver a carta da culpa, tá? E aí, essa carta, ela fala muito pra quê, né? Ela me remete... Vou começar falando de quem tem relacionamento. De algo que aconteceu, que vocês estão se culpando muito. Meus amores, vamos lá. É o momento, tá? Pra que essa relação, ela continue firme, ela continue aí com coisas, é o momento de você se desprender das culpas. Não dá pra viver a vida se culpando, se punindo. Não. Racionaliza. O que que você poderia ter feito? Por aí, eu traí. Putz, grila. Tudo bem, você traiu. A pessoa te desculpou? Desculpou. Então, vida que segue. Não dá pra ficar rebobinando a fita e voltando na traição direto. Ou fulano de tal te traiu. Aí, você se culpa. Por que que eu fui perdido? Por que que eu fui perdoar? Não sei o que, não sei o que lá. Gente. Ações. As ações, elas geram culpa. Se vocês não estão em 100% com o que vocês decidiram, como é que vocês querem ficar bem? Vocês precisam ter essa parte na cabeça de parar de se culpar. De sempre parar de achar que o mundo vai girar em torno, tipo, das consequências que vocês fizeram. Entende? Não. De jeito nenhum. Muitas das vezes, as pessoas, assim, elas vão jogar na tua cara pra, tipo, e você, se você não tiver uma cabeça muito boa, você vai ficar recebendo isso. A pessoa jogou na tua cara? Você já sabe que você errou? Fica quieto. Não vai retrucar, não vai fazer, não vai fazer nada. Deixa quieto, já fez, já foi. A pessoa já tá errando de jogar na tua cara algo que ela já perdoou. Ou que ela já desculpa. Perdoar quem? Perdoa só Deus, né? Ela desculpou. Ninguém tem que perdoar ninguém. Tem que desculpar. Pronto. Então, meus amores, nessa base desse relacionamento aqui, independente de qual seja a culpa que vocês estão carregando dentro de vocês, dissolve ela. Porque aquela coisa dá ruim. Ai, mas o meu relacionamento acabou por minha culpa. Por que acabou por sua culpa? São duas pessoas no relacionamento. Tem duas. Ai, eu dei mancada. Você deu mancada. Mas a pessoa também não poderia ter compreendido? Ou ela poderia ter feito? Então, para. Meus amores, o que vocês precisam compreender? E aí entra aqui o aconselhamento da carta da cruz, que é o quê? Tudo na nossa vida tem o começo, o meio e o fim. Se não era pra ser pra sempre, pra sempre, ia ter algum momento que ia acontecer. Às vezes, a vírgula pode ter sido referente a alguma coisa que você fez. Pode. Mas essa culpa não é sua. Porque isso ia acontecer sim, com certeza. Mais pra frente ou mais? Indiferente. Mas ia acontecer. Então, meus amores, compreendam que novos inícios irão acontecer. Ai, mas com essa pessoa, não sei. Não sei. Mas tem o renascimento na situação. Tem o renascimento vindo pra vocês que tem um relacionamento. Pode ser de repente outra pessoa, pode ser de repente assim, a desculpa, indiferente. Mas existem finalizações. E a gente tem que ter consciência disso. Que o quê? Cada um carrega o fardo que tem. Cada um carrega a sua cruz. E isso aqui, meus amores, eu costumo muito falar que a carta da cruz é uma carta do livre-arbítrio. Vocês tinham seu livre-arbítrio. Vocês fizeram o que vocês tinham que fazer. Vocês fizeram o que vocês quiseram fazer. Agora vai ficar se culpando? Não. Toda ação tem uma reação positiva ou negativa. E aquela coisa, se tinha que acontecer, ia acontecer. Como eu falei, ou mais pra frente ou no agora. então tira essa culpa da sua cabeça, tira essa culpa dos seus ombros e respira aliviado. Que certamente você teve mais zero vírgula alguma coisa do negócio, mas ninguém pode pegar e apontar. Por quê? Porque ninguém é perfeito. E todo mundo tem um pouquinho do teto de vidro. Tá bom? Pra você, meus amores, que estão solteiros, me vem muito uma energia de vocês se culpando por estarem ainda solteiros. Ah, porque eu sou chata. Ah, porque eu sou gorda. Porque quem que vai ficar comigo? Quem que vai me dar atenção? Quem, 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 quem? Por quê? Por quê? Porque eu sou, sou, sou. E só coloca defeito. Minha linda, meu lindo, indiferente de como foram os outros relacionamentos que você teve. Indiferente o porquê foi o carbo dos outros relacionamentos, não carrega isso pro seu presente. Não fica se culpando. Não fique, de repente, querendo entrar em padrões que não são de vocês. Se culpando porque vocês, de repente, não tem o estereótipo de uma ou o estereótipo de outro. Porque a cabeça de vocês não pensa tal jeito. Porque, de repente, vocês não têm. Cada um tem o seu jeito. Então, para, sabe, de enxergar, de repente, coisas que não são relacionadas pra isso. Se vocês estão solteiros até agora, é porque ainda não chegou a hora de vocês. Ou a pessoa tá chegando. Ou as coisas estão caminhando. Mas não coloquem culpa aonde não cabe a culpa. Não é culpa você estar solteira ainda. Ninguém tem culpa por estar solteiro. Entende? Às vezes, a gente só está passando por um momento de crescimento, de coisas que a gente precisa aprender pra estar sozinha. Pra quando a gente encontrar alguém, em vez da gente jogar todas as nossas ânsias, né, de sentimentos em cima da pessoa, a gente deixa essa relação um pouco mais leve. Então, compreenda que esses encerramentos, né, que tiveram aí dos seus relacionamentos antigos, eles não têm que ser culpas e sim, tipo, o crescimento. Putz, eu era muito chumenta, eu ficava muito presa naquela pessoa, eu não posso mais, eu tenho que confiar mais em mim. Coloque isso como aprendizado e não como culpa. Tá? Trabalhe essa energia. Tá bom? Na parte das amizades, meus amores, eu vejo aqui a carta dos amantes. Que eu vejo aqui, né, já em decorrência, né, a carta, né, de conselhamento, veio a carta da, da, das nuvens, né, que ela trabalha o quê, né, as dúvidas, as escolhas. Então, de repente, essa semana aí, meus amores, vocês tenham que fazer algumas escolhas, tá? De repente, e ficar um pouco mais sozinho, ou de repente, tipo, não andar com pessoas, ou de repente, tipo, eu vejo vocês, de repente, aí, precisando, entender, de repente, as amizades com que vocês estão atraindo, mas eu vejo muito vocês na base, tipo, de vocês precisarem escolher, de repente, as companhias que te cercam. Entende? Às vezes, a gente tá andando com pessoas que não crescem a gente. Putz, eu adoro aquela pessoa, tudo bem, às vezes a gente ama de paixão uma pessoa, só que a gente sabe que é uma pessoa que, que de certa maneira, ela atrasa um pouco a nossa vida. A gente tem que tirar essa pessoa, essa vida não. Mas também precisa achar pessoas que fazem a gente crescer. sabe aquelas pessoas que impulsionam a gente? Porque eu falo que tem amigos que descem com a gente, né? E tem amigos que sobem. E a gente precisa ter essa racionalidade, a gente precisa compreender isso. A gente não precisa só colocar o coração na frente, às vezes, a gente precisa ter a racionalidade de que, por exemplo, tem aquele amigo que da terça-feira ele quer sair com você. Puta que pariu, na quarta-feira você tem que trabalhar. Aí a pessoa, tudo bem, vamos tomar uma cerveja, vocês vão sair pra tomar uma cerveja. É três da manhã e a pessoa tá lá com você ainda, tipo, meu não. A pessoa tá tão cabeça fresca, então aquele momento de vocês o quê? Serem mais racionais à base das amizades. A carta dos amantes ela não fala só do amor, tipo, do casal. Ela fala disso também, ela fala das relações, né? De saber venciar as nossas relações, né? De precisar compreender de repente que tem pessoas assim que tá prejudicando. Por exemplo, tipo, terça-feira é dia de bebê? Tudo bem, tem gente que gosta de beber na terça-feira, não tem problema nenhum. Eu mesmo gosto de tomar uma cervejinha de terça-feira, não vejo problema nenhum. Eu falo, eu tomo cervejinha quando dá. Não vejo problema nenhum. Mas eu tenho meu limite. Eu sei que no outro dia eu tenho paciente, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer, não sei o que, não sei o que lá. Então, não tirem as suas prioridades pra agradar a pessoa, entende? Faz bem a gente ter a nossa mente, a nossa cabeça bem feita. Tem, faz todo sentido, só que meus amores, não trabalhemos apenas em cima das nossas amizades, tá? E aí me veio o que? A carta do aconselhamento, a carta da... da... Aí me veio o que? A carta da... Uff... Aí me veio o que? A carta da nuvem, né, como aconselhamento. Falando pra vocês ficarem calmos, de repente vocês podem já estar começando a reparar que essas amizades aí não tem muito como, tipo, não é que não vá pra frente, mas precisam ser mais afinadas, que você precisa de repente colocar mais um limite, que de repente vocês falam muito sim, e depois vocês ficam completamente arrependidos porque vocês agem no calor do momento. Então, é o que meus amores, é o momento de vocês começarem a colocar mais o que? Vocês o negócio. Pensar, sabe, tipo, não agir na precipitação. Ah, rolou o convite pra sair, putz, eu não posso deixar. Vou sair. Não, calma, né, a sangria é desnatada, dá o tempo ao tempo, tá bom? Parte do trabalho, meus amores, pra semana de vocês, vem a carta do renascimento. E ela me fala aqui, né, que é uma semana aí de novidades acontecendo na parte de trabalho. Pra quem está trabalhando, pode ser que tenha aí algumas novidades no período, né, na parte de trabalho, que vão, né, que é a parte de trabalho que vão te exigir um renascimento, de repente aí uma recolocação, alguns cursos, algo novo, tá? Então, uma energia positiva, não julgo como uma energia negativa, até mesmo com a carta de aconselhamento, né, que veio a carta dos filhos que me falam de paz, tranquilidade e de competência, né, de vocês, sabendo do potencial de vocês. Pra vocês que estão desempregados, meus amores, eu vejo aqui uma semana de renascimento, né, que é o quê? De repente, meus amores, é aquela semaninha aí pra vocês trabalharem bastante o potencial de vocês, de vocês já iniciarem essa semana aí já focando na busca dos empregos, de repente já tendo uma notícia, né, tendo uma novidade, uma resposta positiva na parte do trabalho e meus amores, mesmo conselho pessoal do trabalho, semana pra vocês acreditarem no potencial de vocês, tá? É aquela semana de vocês falarem assim, Deus me ajuda, que eu sei que eu tenho potencial pra isso. Então, agarra na mãozinha de Deus e vai com fé porque vocês têm potencial, vocês só precisam enxergar isso dentro de você e isso vocês enxergam facilmente com o quê? Compreendendo vocês, tá bom? E meus amores, como é que vocês têm uma semana aí mais próspera? Hum? Meus amores, primeira coisa, se soltando. Repreensão, vocês estão se reprimindo demais. Bom, não tenho como falar que não, né? Porque aqui na parte, a única parte que saiu positiva, né? No meu ver, foi a parte do trabalho porque de resto, estresse na base da família, culpa nos relacionamentos, dúvidas nas amizades, meus amores, vocês estão se reprimindo, vocês estão só pensando em fazer o bem dos outros, né? E vocês? Quando é que vocês vão começar sendo pessoas prósperas pra vocês mesmos? Pergunto eu. Por quê? Porque vocês estão se reprimindo, estão fazendo coisas apenas pras outras pessoas, pras outras pessoas falarem, então, quer dizer, o não, não existe, a culpa de relacionamentos, de repente, vocês estão aí culpados referente ao quê? Ao tanto que, de repente, vocês estão falando assim, sim, 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 e é não. E é um simples não que você tem que pegar e falar assim, não, não quero, agora eu não quero, não estou satisfeita, não estou disposta, não estou afim. E é a vida que segue, não sou obrigada, ponto final. Então, meus amores, eu vejo aqui que, nessa semana, vocês têm que parar com isso aqui, ó. E outra coisa que eu falo, alguns de vocês ficam muito perdendo tempo olhando para a vida do outro. Então, é assim, alguns de vocês estão aí na repreensão, querendo agradar todo mundo e olhando apenas um lado, olhando o jardim do outro. Que é o momento de olhar o jardim de vocês. De vocês focarem na vida de vocês. Para vocês terem uma semana mais próspera, meus amores, vocês precisam focar em vocês e fazerem as coisas que vocês querem. Não adianta, meus amores, de jeito, fórmula alguma, vocês quererem ser felizes e prósperos falando sim para tudo. A base de relacionamentos de vocês, eu falo base de relacionamentos porque quando a gente fala de família, relacionamentos amorosos e amizades, é base de relacionamento. que é o que está danando aqui. Então, meus amores, é o momento de vocês trabalharem nisso. de vocês seguirem mais o que? Vocês. O que vocês querem fazer às suas vontades e serem prósperos nisso. Quando a gente é próspero, quando a gente está fazendo 100% o que a gente quer fazer na nossa vida, não é apenas falando, aceitando o que todo mundo quer que a gente faça. Não. Isso não é prosperidade. prosperidade. A prosperidade simplesmente é a gente olhar os padrões, olhar as coisas que estão acontecendo na nossa vida e ter um discernimento do que vai acontecer. A prosperidade, ela vem quando a gente é próspero, quando a gente está vibrando a energia de ajudar, de auxiliar, mas não esquecendo da nossa. Se eu não estou bem, eu não consigo ajudar ninguém. Ah, mas você está sendo uma pessoa próspera? Não. Você é uma pessoa burra. Porque eu estou me desgastando, chegando no meu limite para ajudar alguém que de repente não vou conseguir nem ajudar, vou acabar atrapalhando. dependendo do estado do espírito que está. Gente, vocês já tiveram que ajudar alguém psicologicamente, por exemplo, no hospital, quando você está mal? Você está com dor? A pessoa está passando mal, você está com dor. Então, as duas pessoas estão enfermas. Como é que você ajuda em uma situação dessa? Me explica. Você não ajuda, você não atrapalha. Você não consegue levar o que a pessoa precisa, você não consegue levar a paz, a tranquilidade, tudo que a pessoa não. Então, é melhor você falar assim, gente, desculpa, eu não posso. Por quê? Porque eu também não estou legal. Também estou com dor, também estou resfriado, estou fazendo isso aqui. Então, meus amores, prosperidade é se libertar dessas amarras e focar na vida de vocês. Agradecer o que vocês têm e o que vocês podem fazer pelo outro. Mas, fazer com consciência de que vocês podem fazer. Não apenas porque vocês querem ser as pessoas porque eu ajudei. Não. Porque vocês puderam ajudar. Ou, de repente, eu não posso te ajudar, mas eu vou falar para o fulano que, de repente, ele pode. Você saber quem pode contar com você. Ser próspero com a família que te compreende, nas relações que te compreendem, nas amizades que sabem que você tem que acordar sendo um outro dia para trabalhar. Entende? e você ser próspera compreendendo o que você precisa. Tá bom, meus amores? Então, se vocês gostaram dessa tiragem, não esquece de deixar o seu like. Tá bom? E se cuidem, hein? Pelo amor de Deus. Para aí de querer ficar agradando todo mundo e se desagradando. Ah, pera aí. Que ainda tem aqui que eu esqueci que eu tirei da mesa. Mas tá aqui. Vamos ver qual é a ação para a semana de vocês? A ação e a mensagenzinha? Então, vamos lá. Meus amores, veio para você a semana do aceitar. Tá? E parece tudo que eu acabei de falar, né? Aceitar que você não é perfeito. Aceitar que você não precisa falar sim sempre. Aceitar que você não tem culpa das coisas nas relações. Aceitar que de repente as amizades elas podem estar um pouquinho te atrapalhando e de repente você não estar focando no que você precisa focar. Aceitar que o seu lado de prosperidade não é você ter mil pessoas do seu lado de repente que não estão te ajudando. Meus amores, prosperidade não é você ter mil pessoas que te cercam e nenhuma compreendendo o seu objetivo. Às vezes é ter uma pessoa que tá ali do seu lado sabendo que você precisa. Tá? Então, é uma semana do quê? Para vocês aceitarem as consequências, aceitarem que toda ação tem uma reação positiva ou negativa. Aceitarem que vocês são seres humanos e que vocês cansam. Tá bom? E bora com a mensagenzinha? Vamos lá de mensagenzinha para vocês? Vamos lá. Encontrar o equilíbrio é serenar a sua mente. Fazer as pazes com seu coração e harmonizar-se com as formas de você se expressar. Olha só. Então, além de vocês aí precisarem aceitar, é o momento de vocês encontrarem o equilíbrio em vocês. Tá? Então, meus amores, agora sim, se vocês gostarem da tiragem, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E bora agora para a pedrinha amazonita. Vamos lá. Primeiramente, como está o do Oxo, vamos lá. Família, relacionamentos amorosos, amizade, trabalho e como tem uma semana, opa, já pulou uma aqui. Não vou aceitar não. De novo, não. Se tiver que vir, vai, ó. Não, tá vendo? Família, além da visão, relacionamentos amorosos. Caiu muito, não vou aceitar não. relacionamentos amorosos. Mas eu vou considerar a energia, tá? Do estresse, nessa também, porque ele pulou, é que eu não tinha nem embaralhado direito. Mas eu vou considerar essa energia também na hora de explicar. relacionamentos amorosos, preguiça, amizades, para a semana, projeções, trabalho, trabalho, trabalho para essa semana, amistosidade, e prosperidade. Como ter uma semana mais próspera? como ter uma semana mais próspera? Opa! Consciência. Vamos lá. Família, torre, relacionamentos amorosos, relacionamentos amorosos, relacionamentos amorosos, o cão, amizades, amizades para a semana, entrego de três folhas, trabalho, e, estrelas, e, estrelas, como ter uma semana mais próspera? Caramba! Já vou puxar aqui a ação, tá? Também já vou puxar aqui a mensagem. Já deixa tudo de uma vez só. Então, vamos lá. Então, vamos lá, meus amores, iniciando aqui, né, a parte da família, que veio com a energia do, vou colocar uma energia, tipo, oculta, da carta do estresse, tá? Mas também vou colocar aqui para vocês a carta que veio, né, que é a carta da Lenda da Visão. Então, para a família, meus amores, é uma semana para vocês se aprofundarem em algumas questões aí que, de repente, vocês podem estar meio que omissos, tá? E ainda falo, né, de repente, por medo de vocês se estressarem, sabe? Tipo assim, meu, eu não quero focar naquele assunto porque eu sei que vai me dar um estresse do caramba, mas é aquela coisa, meus amores, tem coisa que a gente não pode odiar, que a gente tem que se aprofundar, que quanto mais a gente se manter distante, é pior. Então, é o momento de vocês prestarem mais atenção, de repente, em assuntos, em questões, ou até mesmo na própria família de vocês que vocês podem estar um pouco mais distantes e não estar tão se aprofundando. Então, é uma semana aí para vocês entrarem na família, conversar, retomar alguns contatos com as pessoas, né? E tirar um pouco da mente, sabe? Tipo assim, você vai dizer, ah, não vou falar com fulano porque, meu, me causa um estresse só de pensar, já me dá, ó, pulseira, não sei o que, não sei o que lá. Então, não, tá? Tem coisa que não adianta, que a gente precisa sim, eu com certeza, se aprofundar, ir atrás e, sabe, trabalhando, porque não tem jeito, meus amores. É isso ou não é isso, tá? A parte de relacionamentos, meus amores. Eu vejo aqui a primeira cartinha, né, com a energia da preguiça. alguns de vocês só estão esperando o ser amado, como essa falou de quem tem relacionamento, né? O ser amado vem atrás de vocês. E, ô, relacionamento é uma via de mão dupla, tá? Tanto um quanto o entre, e aí, tá? A pessoa que vocês estão, lá, muito parceira de vocês, ela pode não se importar com essa, com essas, com esse seu padrão, mas é o momento, meus amores, de vocês se dedicarem mais às relações. Estou falando que aqui o pessoalzinho é um povo um pouco mais, sabe, na flauta, mais tranquilinho, não sei como se tá lá, não vou atrás da família, não vou atrás dos meus relacionamentos. Deixa que as coisas vão acontecendo com tranquilidade. Se a pessoa me ligar pra tomar um problema de se ver, a gente se vê assim, não, tá cada um na sua casa, se a mulher não vir falar com o meu, porque eu tô vendo minha televisão, tô de boa. E não é assim, meus amores. A gente tem que colocar corpo nas relações que a gente está vivenciando, né? É aquela coisa, ainda mais relacionamento é conquista todos os dias, né? Ah, mas a pessoa já me ama. Gente, a pessoa lá te ama, mas ela não é cega. Ela não é cega, ela não tá morta, tá? Existem pessoas que podem, de repente, gostar delas também, gostar dela também, ou dele. Então, é o momento de vocês, ó, se mexerem nas relações. porque senão não vai dar certo, não. E é assim, né? É uma baita de um parceiro, é uma baita de uma amiga, essa pessoa, né? Tipo, lealdade nível máximo. Então, é o momento de vocês também trabalhar nessa lealdade. A lealdade não é apenas você não olhar pro lado e não fazer nada, é você acompanhar essa pessoa também, tá? Então, a pessoa quer sair, passeia com ela, faz as coisas com ela. Não fica aí, de certa maneira, trabalhando as questões, é, 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 só de, passar, ela gosta de mim, ela não vai fazer nada, tá? Na base da confiança. Faz isso não, tá? Não estou falando que vão fazer, tá? Não coloca a palavra na boca da holística, não. Eu só tô falando que, para que não aconteça, para que essa energia, ela não se vincule, nós precisamos fazer a nossa parte também. Por quê? Porque a gente não sabe como é que tá a outra ponta. A gente tá bem, mas se aquela outra ponta, será que ela tá feliz? Quando de repente com vocês, não indo atrás, não procurando, não fazendo, não acontecendo, entende? Pra você que tá solteira, ou solteiro, meu amor, você quer achar essa pessoa onde? Embaixo do seu sofá, que não vai ser. Você tem que sair, ó, carta da amizade aqui, ó, vai sair com os amigos, vão curtir, aproveita essa semana pra fazer isso, sabe? Vai sair, vai dar risada, vai no shopping, vai tomar um lanche, vai numa lanchonete, vai num restaurante, vai em qualquer lugar, mas mantenha uma ativação. É como, tipo, você fala assim, ah, gente, tá tão bom ser sozinha, mas eu queria ter uma companhia aqui do meu lado. E aí, fica só, tipo, esperando. Não vai brotar. Você tem que ir atrás também. Você tem que fazer aquela atividade, sabe? Tipo de, eu vejo que vocês estão muito bem, muito bem sozinhos, porque até mesmo as amizades te comportam, né? Só que, em algum momento, né, eu vejo aqui, que, essa coisa de vocês estarem com preguiça de achar as pessoas, alguns de vocês vivam daquela preguiça, daquela energia, tipo, ah, mais um primeiro encontro, ele tá se arrumando, passando rímel, passando gel no cabelo, será que vai ser bom? Aí volta, que preguiça de conversar com aquela pessoa. Olha, a gente fala de preguiça até, até, ou seja, que a energia é tão, Jesus. Meus amores, a gente precisa compreender, tudo bem, estamos bem felizes, estamos bem, sabe? Mas, alguns de vocês vibram naquela coisa, tipo, tenho preguiça de conhecer pessoas, tenho preguiça, de sair da minha casa, mas eu quero. Só que vocês não fazem a movimentação. então, se tem a vontade, se movimenta. Agora, eu tô 100% bem comigo mesma, eu tô sendo leal ao princípio meu hoje, de ficar na minha paz, no meu estado de espírito positivo. Meu amor, não tá fazendo mais do que a sua, do que a sua vontade, do que é o certo pra você. Não se force. Mas, se você está, de repente, aí achando que a pessoa bate na porta da tua casa, sem ativação, não faz não, tá? Tem que dar essa movimentação. Mas, é aquela coisa, eu vejo que muitos de vocês, assim, essa, 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 essa tiragem de relacionamento, ela tem duas bases. Tem a pessoa que tá desesperada pra arrumar um relacionamento, mas não tem ativação nenhuma. E tem a pessoa que tá super tranquila. Tô feliz, tô assistindo meu Netflix com a hipoca, comando minha cerveja, comendo, tomando meu refrigerante, meu suco, minha, sabe? Tipo, com meu cachorro, com meu gato, com os meus amigos, e tá tudo ótimo. Estou curtindo a minha solteirice. E, maravilhoso. se você está na sua solitude, isso é maravilhoso. Tá? Então, aqui nós temos duas, dois parâmetros de pessoas. Então, identifique-se, né, tipo, faça aí a sua, a sua adaptação pra quem você é neste momento aí, na parte do relacionamento. Se você é a pessoa que tá desesperada e tem que procurar alguém, porque a ativação não vai, tipo, não vai cair, ou você é a pessoa que tá de boa e que não quer nada com ninguém agora, mas um dia, quem sabe? Mas hoje eu tô bem sozinha. Hoje não falo, né? Naquela época hoje não falo. Base das amizades, meus amores. Veio aqui a carta da projeção, né? E aqui me fala, meus amores, pra vocês tomarem muito cuidado com o que vocês projetam na amizade de vocês, sabe? Essa carta aqui lá me fala o quê? Às vezes vocês podem, de repente, supervalorizar algumas questões ou querer que seus amigos, eles vivam num parâmetro igual o seu, tá? E isso não é bom, porque cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua, tem a sua milha dourada pra correr atrás, né? Então, cuidado como vocês projetam as coisas, como é que vocês falam, como é que vocês identificam. Se de repente, você diz, não, não, falando de tal, falou, e você nem falou pro fulano de tal, falou de tal, nem tá sabendo o que tá acontecendo, tá? E eu falo muito disso, por quê? Porque a energia que veio, né, de aconselhamento, veio a carta do tremo de três folhas, mostrando um problema muito grande, de repente, de comunicação e de interação com os amigos. Às vezes, as pessoas veem que você, tipo, é uma pessoa muito comunicativa, tudo, só que na hora que você coloca, por exemplo, alguma ideia, alguma coisa no meio do percurso, isso meios ou menos que vira. E se tá muito difícil, você fala assim, putz, grila, sabe? Então, é o momento de vocês, essa semana, trabalharem o quê? A realidade na amizade de vocês, o que vocês têm de real nos amigos de vocês, tá? Sem aí colocar paradigmas, sem aí você colocar barreiras, sendo realmente fiéis e leais aos seus amigos, sem colocar o que não tá na veracidade, tá? Às vezes a gente tem que pegar e ver o que que tá acontecendo na base dos amigos mesmo. E compreender que, às vezes, um amigo não quer sair com você porque ele tá focando em outra coisa, não é porque ele não quer. E aí você projeta o quê? Ai, fulano de tal, não tá saindo comigo porque eu não fiz tal coisa, isso já fantasia na nossa cabeça, aquilo já vira realidade e já vira um obstáculo pra você voltar a falar com essa pessoa. Então, presta atenção nisso, tá bom? Trabalhe na base da realidade essa semana nos seus amigos. Trabalhe, meus amores, carta da amistosidade, cuidado com o que vocês fazem, sabe? Tipo, com o que vocês sempre falam, ai, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Por quê? Porque às vezes as pessoas podem estar subindo o problema de você, meus amores. Ser bonzinho é uma coisa, né? Tipo, você querer ajudar, tudo, agora ser otário já não vale muito a pena, né? É aquela coisa, não deixe com que as pessoas abusem da sua boa vontade, da sua ingenuidade. Sim, que muitas vezes a gente tem que pegar e falar assim, eu tenho que ser amistoso, eu tenho que ser amigo das pessoas porque eu trabalho em equipe, mas a gente não pode deixar com que as pessoas subem você, tá? E muitas das pessoas, aí eu vejo que elas se aproveitam do seu brilho na parte profissional pra tirar algum proveito de algumas situações, tá? Então, meus amores, nessa semana, sejam assim, amistosos, sejam assim, corteses, né? Saibam aí, ajudar quem precisa mais valoriza seu brilho. Se valorizem, tá? Questão máxima de valorização. Não vai, é aquela coisa, não sai falando sim pra tudo, tá? A gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa compreender o que a gente pode fazer pelo outro, tá? A carta da amistosidade, ela fala o quê? Vamos ser amistosos, né? Vamos ser o quê? Receptivos, vamos fazer uma união, vamos sair trabalhar nossa reciprocidade, né? Vamos ser recíprocos às coisas, vamos ser amistosos, vamos ser bons, né? Tipo, vamos ser amigos, vamos ser carinhosos, vamos ser... Tem carinhosos e tem outra palavra que me fugiu da cabeça, meu Deus do céu. Enfim, né? Vamos ser, mas não vamos deixar muita pessoa suba na nossa cabeça, tá bom? E é uma semana aí, meus amores de vocês, mostrando a capacidade de vocês, tá? E na questão da carta de ajuda, ela fala pra vocês não esperarem ninguém começar algo pra vocês pegarem atrás, deu os primeiros passos de vocês, tá? E, meus amores, pra vocês terem uma semana mais próspera, né? Primeiramente, né? Já vou falar das duas cartas logo, porque uma vai de encontro com a outra, então, acho que fica mais fácil. Veio a carta da consciência, a carta dos livros, e isso aqui me fala que a gente tem que ser consciente das nossas ações, a gente tem que ser consciente de tudo que a gente tá fazendo, né? Principalmente do que a gente tá fechado, né? Carta do livro, né? O que a gente tá fechado, o que a gente não muda. Como a gente fala assim, eu sou desse jeito e eu não vou mudar. Quem gostar de mim gosta sim. Tudo bem. Uma fala forte. Mas de repente, não vale a consciência de achar que você tem que evoluir, que você tem que dar um próximo passo, que você tem que visualizar outras questões, que de repente você tem que sair, virar uma nova pessoa também pra se regar de novos conhecimentos, se regar de novas concepções, de novos sinais, de novas, sabe? Do novo. de mudar de coisas que você sempre faz direto, sabe? Ah, eu sempre vou pra aquela rua, por que não vai pra outra? Sabe? Mudanças. E a gente tem que ter consciência de que quando nós estamos muito fechados em nós mesmos, né? e não nos vemos que tudo que a gente faz tem um lado positivo e negativo e a gente não tem essa consciência, a gente não tá vibrando numa prosperidade, né? A gente não tá vibrando numa questão aí de olhar a fundo que a gente precisa. Nós temos que buscar o conhecimento pra ser prósperos. Sim, mas a gente precisa trabalhar as mudanças, a maneira com que a gente trabalha isso aqui, com a maneira com que a gente racionaliza, com a maneira com que a gente executa. não dá pra gente de repente ser a mesma pessoa sempre, por exemplo, aceitando que as pessoas falem como a gente tem que conviver. Não. Prosperidade não é. Prosperidade é você ter a sua vida nas suas mãos e seguir. Prosperidade, ser feliz, estar num ápice, estar feliz com as coisas que eu tenho. Putz, mas eu não tenho nada, mas eu sou feliz. Eu tenho uma pedra, mas eu sou próspera por ter uma pedra, graças ao bom Deus. Eu poderia não ter nada, mas eu tenho uma pedra. Então, ser prósperos é o quê? É sempre estar grato com o que nós temos. É a gente estar feliz com como as coisas elas vão se almejando na nossa vida. Elas vão tendo corpo. E pra gente ter essa noção, a gente precisa sim dar uma evoluída. Parar de de repente viver as coisas só num parâmetro. Entende? E meus amores, a ação da semana de vocês é o pedir ajuda. Às vezes, aqui, a gente precisa trabalhar o quê? O nosso poder de aceitação, o saber receber, as questões, tipo, de a gente saber que muitas das vezes podemos estar errados, podemos estar fazendo algo errado perante alguma coisa, ajuda, né? A carta do pedir ajuda, ela fala da nossa humildade, da gente saber receber alguém, a gente ter noção que tem pessoas que sabem mais do que nós e que a gente está nessa constância sempre aprendendo. Né? Então, meus amores, pra vocês aí, nessa semana, a ação é o pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de repente de vocês estarem numa rua perdidos e não saberem pra onde vai e ficar com aquele conceito como, ah, não, tô aqui com o Google Maps e o Google Maps tá, tipo, dando voltas e você, tipo, tá perdido. Então, tá bom? E a mensagem pra vocês, meus amores, ela fala assim, ó, quando aceitamos e convidemos com o que não merecemos, o sofrimento chega à nossa vida. Às vezes, a gente tem que renunciar a algumas coisas pra ser feliz. Eu fiz um post lá no meu Instagram, sobre mais ou menos isso. Dá uma passadinha e lê lá. Tá bom, meus amores? E se vocês gostaram dessa tiragem, deixa o seu like, tá bom? E bora pra mais uma semana, meus amores. Que Deus abençoe vocês e op, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.